De novo por cima, Arturo Vidal. De novo o chileno Arturo Vidal. Juizão manda a seguir. A bola do Flamengo, Deberton Ribeiro. Arturo Vidal. Pedro, no mano a mano, a torcida se agita. Arturo Vidal. Na temporada, o Corinthians não perde a cinco jogos. Vitórias e dois empates. Duqueiroz. Arturo Vidal, Chile tem muita experiência. Conhece os atalhos. Felipe Luiz, chamando o Thiago. De primeira, errou o par. Vidal. Arrascaeta, Vidal mais uma vez. Uruguai, um chileno. Everton Ribeiro, voltando para o chileno. Uma mudança em relação ao primeiro jogo. Com a suspensão do João Gomes, Arturo Vidal está jogando. Conversando ali, Vidal. Capricha no cruzamento para o Davi Luiz. Conseguiu uma cabeçada para trás, mas a bola já saiu. Tem um carrinho. Carrinho não, tem uma solada ali pesada do Fausto Vera. Primeiro cartão do jogo. Cartão para o Fausto. Vem de cima. Zero para o Corinthians. Pressão do Corinthians. 10 minutos. 10 minutos. Claro, assim, né? Tava ligado. Tava ligado. Tava veloz. Felipe Luiz. Vidal. Léo Pereira. Grande área, Léo Pereira. E olha o contra-ataque. O Flamengo quer. No talento de Gabigol. É do jeito que ele... Pedro. Arturo Vidal. Porra, sobe! Ótima virada. Ótima virada. Everton Ribeiro no mano-a-mano. Bem marcado, ele esperou um pouquinho, né? Para a conclusão do lance. Depois marcou o bandeira. Se ele ia aguentar jogar 90 minutos, ele jogou só apenas uma partida completa. Porque é um time que, tendo espaço para jogar, ele consegue criar oportunidades. Então a tendência é cada vez mais...